Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Com o desejo de comprar um carro novo, vem as preocupações com cobrança de taxas e juros. Saiba o que deve ser feito para evitar a perda do veículo, caso não consiga pagar as prestações. Se recusar a devolver o objeto encontrado é crime previsto no Código Penal. A pessoa pode pagar multa e ser presa. O Brasil é um país de Estado laico, por isso o Estado deve se manter neutro e imparcial às diferentes religiões. Mas ultimamente, crimes praticados por discriminação e intolerância religiosa têm aumentado. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Rafael Porfírio e estarei semanalmente com você a partir de agora com o Direito Meu, Direito Seu, a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Você decide comprar aquele tão sonhado carro novo, financiado, mas as dúvidas começam já na hora da compra. Será que eu vou poder financiar? O que vão me exigir como garantia de pagamento? E o mais importante, vou conseguir pagar as prestações? Essas são as obrigações, mas e quando passamos a pensar nos nossos direitos? A repórter Kátia Gomes foi atrás dessas respostas. Vamos conferir. Em tempos de crise, está difícil comprar qualquer coisa à vista. Até a feira no supermercado já está sendo parcelada. Mas nem todo mundo concorda que essa é a melhor opção. Se as pessoas passam a parcelar tudo, o que vai acontecer? A cada mês, elas vão ter um conjunto de parcelas que não cabem no orçamento. Pode ser alternativa para algumas pessoas, mas eu não acho que seja uma boa, não. Se não está dando nem para comer sem dividir, imagina comprar um carro. O vendedor Luciano faz as contas para o cliente para oferecer a melhor condição de financiamento. A princípio, a gente vai fazer simulações de financiamento, a gente pode oferecer também um preço melhor à vista, taxa zero, sem juros, que vai ter acréscimo apenas de taque OF e várias condições para o cliente. Para conquistar o sonho de ter um carro zero quilômetro, Caio precisou comprovar renda e que tem crédito na praça. Aí, depois de tudo certinho, ele fechou a compra dando 20% de entrada e o restante em 48 vezes. Hoje está a única saída que a gente está tendo é o financiamento mesmo. Não tem outra possibilidade de você comprar o carro no seu financiamento. A queda nas vendas fez com que as concessionárias oferecessem até taxa zero no financiamento. Nesse caso, a entrada aumenta e as prestações diminuem. A publicitária Érica fez essa escolha para comprar um carro novo e acredita que foi um bom negócio. A gente tinha o dinheiro para pagar o carro à vista comprando o semi novo. Só que com o dinheiro a gente também conseguiu negociar um carro zero e a gente ficou com o dinheiro aplicado no banco. Damos a entrada de 60% e financiamos o restante com a taxa zero. Então, para a gente compensou muito mais. Quem financia um carro tem a opção de parcelar em até 60 meses, ou seja, 5 anos. Hoje o financiamento para nós representa 65% das vendas. Isso no país, eu estou falando em regra geral. Tanto para veículo novo quanto para veículo usado. Mas para quem não está podendo pagar por um carro zerinho como esse, o jeito é comprar um semi novo ou usado. E a procura por eles no ano passado foi quase o dobro em relação aos veículos novos. Tem muita gente que hoje está deixando de comprar o carro novo para comprar o carro usado. Semi novo, uma diferença de preço aí de 20% mais ou menos, e compra um carro semi novo equipado a preço igual ou menor do que o carro novo zero quilômetro básico. Existem dois tipos de financiamento. O arrendamento mercantil, chamado de leasing, e a alienação fiduciária, o CDC. No leasing, o carro fica no nome do banco e não da pessoa. É como se fosse um aluguel. O carro só vai ser transferido para o nome da pessoa quando quitar as prestações. Esse financiamento é muito utilizado por empresas. Já na alienação fiduciária, o popular CDC, que significa crédito direto ao consumidor, o carro já sai no nome da pessoa, mas ele continua como garantia do banco ou financeira. A vantagem é que o comprador consegue a qualquer momento antecipar as prestações do financiamento que ainda não venceram para ter descontos nos juros. Hoje, quando o dono do carro deixa de pagar apenas uma parcela, pode ter o carro recolhido pela financeira. E foi exatamente isso que aconteceu com o proprietário de um veículo que foi financiado em 60 vezes. A empresa entrou na justiça pedindo o bem de volta, depois que o comprador deixou de pagar uma prestação. Isso aconteceu em 2011, três anos antes de entrar em vigor a Lei 13.043, que trata do arrendamento mercantil, também conhecido como leasing. Ela determina que caso a financeira pegue um bem de volta por falta de pagamento, esse bem só poderá ser devolvido ao comprador se ele pagar, além das prestações em atraso, também as que irão vencer. A partir da entrada em vigência desta Lei 9, que modificou as regras do contrato, a pessoa que já não tinha condições de pagar o veículo por falta de patrimônio, agora já não vai ter condições de nem ficar com o veículo, nem discutir com o veículo na sua posse. Porque rara das vezes ela vai poder depositar o valor integral para se manter na posse do veículo. A justiça do Paraná determinou que o carro fosse devolvido à financeira. Mas a decisão mudou depois que o devedor comprovou o pagamento com juros e multa da parcela em atraso. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a quitação da dívida só poderia ser reconhecida se todo financiamento fosse pago, como determina a lei. Mas a relatora do caso, ministra Isabel Galotti, negou o recurso por entender que quem tem contrato de leasing antes da lei de 2014, não é obrigado a quitar todas as prestações do financiamento que ainda irão vencer para reaver o bem tomado. Dessa forma, o pagamento só da prestação em atraso permitiu ao comprador a devolução do veículo. O STJ definiu um caso específico. O consumidor tinha feito o contrato e estava em débito ainda fora do período da lei nova. Portanto, não havia obrigação de quitação integral do valor para poder se manter na posse do bem. Então, essa exigência é nova. Ela é uma exigência que só é feita do consumidor que está financiando um veículo com prestações em aberto a partir da sua vigência. Os contratos anteriores com débitos anteriores, o consumidor tem direito de discutir judicialmente a dívida sem que seja feita a quitação. Ou seja, a busca e apreensão do veículo não vai ser automática, tão só porque não houve o depósito integral das parcelas em aberto, mais juros e correção tal qual cobrado pelo banco. Quando o laço aperta, a solução escolhida por muitos motoristas é tirar os juros das prestações consideradas abusivas. Mas esse advogado alerta que existem riscos. Quando você entra contra uma financeira, contra um banco, peticionando a revisão desse contrato em relação aos juros de mercado, internamente ao banco você fica, entre aspas, como se fosse negativado. Porque é como se fosse uma segurança para o próprio banco. Isso é muito questionado e, ao meu ver, isso é até ilegal, fere o Código de Defesa do Consumidor, porque o banco está te restringindo direitos que você poderia ter junto a ele por conta de algo que você está buscando, que é um direito seu. Só porque você está entrando com uma ação judicial contra o banco, ele internamente, ele te coloca uma restrição para você não obter certo tipo de crédito, ou até um novo contrato, justamente porque ele tem medo de você entrar com uma nova ação naquele contrato novo que você efetuar. Então você fica restrito perante o banco. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Se você encontrar um objeto perdido, você tem duas alternativas. Ou tenta encontrar o dono ou entrega na delegacia mais próxima. Isso porque se apropriar do que não é seu, mesmo tendo sido achado, é crime. Sabe aquele velho ditado de que achado não é roubado? A expressão é bem antiga e muito usada, principalmente por aqueles que encontram algum objeto perdido e pensam logo em tomar posse da coisa alheia. Mas, para a lei, não é bem assim. Há um artigo no Código Penal que determina que, ao se encontrar com o objeto perdido, você tem duas alternativas. Ou se tenta encontrar o proprietário e, na impossibilidade de encontrar o proprietário, há a obrigatoriedade de entregar perante o órgão policial no prazo de 15 dias para que o órgão policial possa vir a promover a procura pelo dono verdadeiro. E tem mais. Apesar do pouco conhecimento, não devolver o objeto encontrado é crime e tem nome. De acordo com o artigo 169 do Código Penal, conhecido judicialmente como apropriação de coisa achada, a pena vai de detenção de um mês a um ano ou pagamento de multa. No caso da apropriação de coisa achada, é quando você, de fato, se depara na rua, por exemplo, com um objeto, um celular, uma carteira com documentos e dinheiro e deixa de entregar, de procurar o dono ou de procurar a autoridade policial para que seja restituída ao legítimo dono. Ao encontrar objeto alheio, perdido e não conhecendo o dono, deve-se entregá-lo à autoridade judiciária ou policial competente no prazo de 15 dias. E você sabia que quem devolve tem direito a uma recompensa não inferior a 5% do valor do objeto, mas indenização do valor gasto com a conservação e tentativa de localização do dono? Caso o proprietário apareça, ele deve provar que o objeto é dele. Se o juiz ficar convencido, manda entregar na hora. Mas se o dono não aparecer, será feita avaliação e leilão. E se mesmo assim ninguém se interessar, quem achou o objeto pode ficar com ele. É bom ficar claro que encontrar um objeto não é crime. Crime é mantê-lo consigo sem a intenção de devolver. E isso entra naquela escala das pequenas corrupções. E olha que para o brasileiro, a corrupção é o principal problema do país. Em uma recente pesquisa, 65% das pessoas disseram que a corrupção preocupa mais do que a violência e as drogas. E entre os 168 países mais corruptos no mundo, o Brasil está ali no meio do caminho, ocupando a posição 76 no ranking. Além do crime de apropriação de coisa achada, tem também o apropriação indébita, que é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro, que trata de apoderamento de coisa alheia móvel. A pessoa recebe o bem por empréstimo ou em confiança e passa a agir como se fosse o dono. O crime pode ser confundido com o furto. A diferença é que no furto existe a intenção antes mesmo de ter o objeto. Na apropriação indébita, a pessoa tem acesso ao bem de forma legal, mas depois que recebe, resolve ficar com ele e não devolve ao legítimo dono. A pena é de um a quatro anos de reclusão. E nesse caso, a pessoa vai para a cadeia. Sem pensar duas vezes, Davidson fez de tudo para encontrar o dono de uma mala recheada de dinheiro e cartões de crédito. Eu fui buscar uma passageira no aeroporto, chegou lá, a passageira atrasou um pouquinho. Nisso, um senhor chegou com a bagagem dele e deixou uma mala. Quando ele foi embora, ele esqueceu uma mala numa pilaça encostada ali no aeroporto. E nisso eu peguei a mala e tentei ver se eu conseguia alcançar o carro que ele entrou. E nisso eu não conseguia. Eu deixei minha passageira na residência dela. Quando eu abri a bagagem, a mala dele, aí tinha bastante dinheiro, dólar, tinha cartão de crédito, talão de cheque, tinha notebook, tinha euro e isso. E nisso eu já fiquei assim, assustado. Aí eu fui e voltei, vim para casa. E nisso eu liguei para uma amiga minha que é jornalista e ela me ajudou a divulgar para me encontrar o dono. O motorista confessa que nem por um segundo pensou em ficar com o produto para ele. A primeira coisa que veio na cabeça é devolver, mas igual tem muitos amigos meus que falavam, ah, eu não devolveria. Aí eu até falei, ah, mas a hora que você estiver na mão ali, que acontecer, a reação muda. A honestidade toca mais alto. O metrô é sinônimo de movimento, é gente para todo lado, numa correria só. Cerca de 140 mil pessoas circulam por dia no metrô de Brasília. E com esse vai e vem, não é difícil encontrar alguma coisa perdida por lá. Desde 1998, o metrô DF criou uma central de achados e perdidos. Em um ano, é registrado mais de 6 mil ocorrências de objetos deixados nos vagões. Mas a notícia boa é que 60% desses objetos são entregues para os donos. Os objetos ficam todos que não são perecíveis, os perecíveis são descartados assim que chega para a gente. Os que não são perecíveis, que podem ser aproveitados, a gente guarda por seis meses. Depois disso, a gente faz uma seleção, o que estiver em bom estado de uso, a gente separa para a doação. E o que não está, a gente vai fazer uma triagem, a gente vai redescartar. Nosso objetivo não é ficar com o objeto dos usuários para doar, entendeu? Juntar. Nosso objetivo é achar, guardar e procurar o dono para devolver. E voltando ao Davidson, sabe a maior recompensa dele? Saber que serviu de exemplo para a filha pequena de apenas 11 anos. Eu estou muito orgulhosa dele, porque ele se colocou no lugar do dono da mala e devolveu uma coisa que não é dele. Para mim, não ia justificar eu ficar, não. Porque se eu ficasse com o dinheiro, o dinheiro vai acabar, né? Depois eu ia ficar com a ciência pesada, né? Não vale a pena, não. O que vem fácil? Vai fácil. Inclusive, você pode ficar com o nome sujo e responder criminalmente por esse ato tão simples que é devolver aquilo que não lhe pertence. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. As liberdades de expressão e de culto religioso são asseguradas pela Constituição Federal. Mais ultimamente, o crescente número de crimes praticados contra pessoas e determinadas religiões de origem africana tem chamado a atenção. Só no ano passado, foram registradas mais de 250 denúncias de intolerância e discriminação religiosa. O mundo se chocou com o atentado ao Charlie Hebdo, com os ataques terroristas na França, com a execução de reféns no Estado Islâmico e com mortes e destruição de cidades no Oriente Médio. A intolerância religiosa representa, certamente, um problema delicado entre as nações, onde o fanatismo religioso em milhões de pessoas conduz umas a realizarem contra as outras verdadeiras guerras em nome supostamente de uma ideologia, de uma religião, como se fosse possível estabelecer com isso qual a religião estaria com a razão. De acordo com este professor, especialista em religião da Universidade de Brasília, os atos de violência estão associados a conflitos políticos, movidos também por ideologias religiosas. A incompatibilidade entre religiões é a regra do jogo das religiões. É preciso que se desenvolva um valor que é político, que é moderno, que é não religioso, cuja existência permita a coordenação das diferentes religiões entre si, vamos dizer assim, subordinadas a esse ideário político moderno de liberdade, democracia, de pluralismo. Mas esse valor é preciso que a história o construa. Enquanto a história não o constrói, essa realidade da tolerância vai existir com muita dificuldade. Os ataques terroristas na França por grupos extremistas instalaram medo e insegurança na população em vários países na Europa e entre aqueles que defendem o respeito entre as religiões e culturas, como a jornalista Elis Janovelli, que vive na França há oito anos. Pela internet, a brasileira falou sobre a insegurança depois dos ataques terroristas do Estado Islâmico na França. Qual a análise que podemos fazer ao ligar isso à questão da intolerância religiosa, esses casos com a intolerância religiosa? A França é um país muito aberto para outras culturas e recebeu gente do mundo inteiro. E hoje a gente tem essa mistura que deveria ser a força desse país que está se tornando um problema de identidade muito grave. As pessoas não estão mais conseguindo se encontrar no ponto comum, que é ser francês. Então acho que esse é o maior problema que a gente está enfrentando hoje. A intolerância religiosa está separando as pessoas no que ela tem em comum, que é a identidade nacional. Você acredita que o respeito a diferenças é o melhor caminho para acabar com a intolerância religiosa? Sim, com certeza. É a saída. É a única saída. Como é que a gente poderia fazer se não fosse assim? Um país como esse que tem gente do mundo inteiro, como é que a gente vai conseguir se sair se não for assim? Não é? É a única esperança agora. No Brasil é cada vez mais comum nos depararmos com notícias sobre ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé, a centros espíritas, destruição de imagens de santos, xingamentos. E tudo isso coloca em xeque a liberdade de brasileiros em manifestarem a sua fé religiosa. Que neste dia de hoje, minha mãe, a senhora dê compreensão para que cada um compreenda que não pode, não podemos viver com racismo, com preconceito, com a intolerância religiosa. A vela que a mãe baiana acende na Praça dos Orixás em Brasília é dedicada a Iemanjá, com pedidos de paz e principalmente proteção. Já passei várias vezes, sim, da pessoa fazer gesto, apontar, jogar uma piadinha de longe e muitas das vezes a gente não vai para a rua para afrontar ninguém. É a nossa necessidade de ir em algum lugar e aí, desse jeito, nós não afrontamos. Então, a gente às vezes passa para não dizer que nós estamos implicando com o povo, mas na verdade é o povo que implica com a gente. Mas a gente muitas das vezes deixa, mas só que ultimamente está sendo impossível deixar mais para trás. O Brasil é um país de Estado laico. Isso significa que não há uma religião oficial brasileira e que o Estado se mantém neutro e imparcial às diferentes religiões. As liberdades de expressão e culto religioso são asseguradas pela Constituição Federal e pela Declaração dos Direitos Humanos. A Lei nº 9.459, de 1997, considera crime qualquer tipo de discriminação e intolerância religiosa. Tem uma legislação que fala que a prática, você praticar, incitar ou induzir ao preconceito ou à discriminação em razão da sua religião ou sua crença, você pode ser punido com uma pena que pode chegar a cinco anos de reclusão e multa. A legislação penal protege a você e a sua liberdade de escolher livremente a sua crença, a sua religião. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 252 casos de intolerância religiosa foram registrados em 2015, número bem maior se comparado a 2014, quando foram 149 denúncias. Desde que o Disque 100 foi criado em 2011 até hoje, foram mais de 750 denúncias de atitudes e ideologias ofensivas a diferentes crenças religiosas. É importante lembrar que a crítica religiosa não é igual à intolerância religiosa. Criticar e ter uma opinião diferente são direitos assegurados pelas liberdades de opinião e expressão, mas isso deve ser feito de forma que não haja desrespeito e ódio ao grupo religioso a que é direcionada a crítica. Saiba agora o que você deve fazer em caso de discriminação religiosa. A interdição na porta deste centro espírita no Distrito Federal foi determinada pelos bombeiros e pela Polícia Civil até ficar claro o que de fato ocasionou o incêndio que danificou toda a estrutura. O incêndio destruiu janelas, móveis e derreteu o forro do teto. O caso ainda está sendo investigado pela polícia para saber se o que ocasionou o incêndio foi devido, foi motivado por intolerância religiosa. Se ficar comprovado que houve realmente, foi motivado por intolerância religiosa, vocês pensam em continuar com esse caso na justiça, né? Claro, eu acredito que é a única saída. Assim que forem apontados os culpados e esse culpado for levado à justiça, a gente sim vai buscar que eles reparem, né? Ou que pelo menos parem de fazer isso. Casos de intolerância religiosa têm chegado no STJ. O entendimento dos ministros é com base nos artigos da Constituição Federal que garantem proteção à honra, à vida privada e à imagem do indivíduo. Com isso, a quarta turma manteve a indenização por danos morais a família de uma mãe de santo na Bahia que faleceu por ler uma matéria publicada no jornal de uma entidade religiosa, na qual era acusada de charlatanismo e roubar clientes. O caso inspirou a criação do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Precisamos começar a denunciar, porque não queremos ser intolerantes. Nós queremos o respeito de cada um. Queremos o respeito da humanidade. Queremos o respeito das pessoas. Assim como nós da religião animatriz africana, respeitamos todas as pessoas. Nós estamos exigindo isso agora. O respeito. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri